A casa de Gugu está fechada desde o ano passado. Essa semana, João Augusto esteve lá pela primeira vez desde o acidente. Então ali foi um lugar que eu sempre esperei ver ele ali. E chegar lá e não ver ele, dói. Quando eu entro no escritório, eu tento não pensar na dor, eu tento pensar mais na época que eu sentava no sofá com ele, eu assistia filme, eu assistia várias coisas, sabe? A gente fazia sanduíche, comia junto, ele me ajudava na lição. E eu tento pensar nas memórias boas, em vez da dor, de não ver ele ali. Ele sempre escuriza o melhor dos filmes, não sei como, mas ele sempre escuriza o melhor dos filmes. Então sempre que eu via ele, eu perguntava, pai, qual filme a gente vai ver hoje, o que a gente vai fazer, sabe? Esse é um dos lugares que o Gugu gostava muito de ficar na casa, porque é aqui, nessa sala, que fica a lareira. E justamente nessa sala, a família colocou o quadro que a apresentadora Tiziane Pinheiro deu para o Gugu no último amigo secreto em que participou do especial de fim de ano Família Record. Infelizmente, a apresentadora não conseguiu entregar o quadro pessoalmente. Na verdade, assim que eu tirei o Gugu, eu já liguei para essa artista plástica, já tive essa ideia, né? Eu pedi para ela fazer a imagem da família, que o Gugu sempre foi um cara muito família, né? Ficasse eternizado na casa dele. Apesar de também não ter conseguido entregar o presente pessoalmente ao seu amigo secreto, Gugu esteve presente naquele dia. Muita saúde, de coração, um beijo para você. E eu sou teu fã, não é você que é meu fã, não é? Eu sou teu fã, tá? Um beijo. E isso mexeu demais comigo, porque tem aquela frase que fala, né? Trabalhe até seus ídolos virarem seus amigos. E foi exatamente isso aquele momento. Um ano depois da morte de Gugu, família e amigos ainda tentam retomar a vida. Eu tenho isso, o Gugu é imortal. A gente pensa que todo mundo vai morrer. Menos as pessoas que a gente gosta.